Música O homem é a arma, o homem é pra cá Amo o homem é a arma O homem é a arma Uma estrada, uma estrada para o colch Elas acharam que não deviam Agora todos sentem no total agonia O homem é a arma, o homem é a arma Lá aaaaaah! Lá aaaaaah! Lá aaaaaah! Lá aaaaah! Vamos lá. Vamos lá.